Este sou eu E esta é a Naga Ela é um pouquinho grande né Mas hoje eu vou derrotar ela Ela é basicamente o primeiro chefão da Twilight Forest De vários outros que tem E o meu objetivo é derrotar ela hoje por dois motivos O primeiro é que ela dropa suas escamas E faz uma armadura incrível E o segundo é que após derrotar ela A gente pode finalmente ir pro caçalão do Lidio enfrentar ele O único problema é que ela é um chefão E eu não tenho nem armadura Como que eu vou derrotar ela? Bom, isso a gente vai ver nesse vídeo Então já se inscreve e vê até o final Olha que coisa bonita Fala se não é lajota em Twilight Forest Junto com o nosso pet chamado An Foto o resto do nome Mas é que ainda não saiu o primeiro episódio E posso saber que nomes que eles vão dar pra ele Mas pra quem não tá situado nesse lindo mundo vasto Este é o mundo de Twilight Forest Onde ontem nós começamos tudo Se apoderando dessa casa E fazendo mapa mágico Hoje eu tenho alguns objetivos Eu quero enfrentar a Naga O primeiro boss do Twilight Forest Olhando as missões aqui Eu preciso derrotar a Naga E conseguir as escamas dela Pra gente poder entrar na torre do Lidio E eu queria entrar na torre do Lidio Porque vai ter itens ótimos Porém, contudo, todavia Eu andei dando uma pesquisada E eu acho que tem uma maneira Pra gente fazer a nossa primeira armadura Aqui da Floresta do Crepúsculo E ela vai ser bem melhor Do que a armadura de ferro Vai ser a armadura de madeira de ferro Pra fazer ela eu preciso de pepita de ouro Ferro bruto E raiz viva E a raiz viva não é algo tão complicado de conseguir não Por exemplo Vamos nessa árvore insana aqui, bonita Ó, por sinal Vou fazer uma casa na árvore pra mim depois O que vocês acham? Ó, na real isso aqui já serve Isso aqui é a raiz viva, se não me engano Aqui, ó Quando ela tá verdinha É raiz viva Raiz viva Sai, parça Sai Mano, por que esses bichos azuis ficam me atacando? Bom, a parte boa é que Eu achava que era uma coisa difícil de achar Mas nem é tanto A minha dúvida é Dá pra fazer ferramenta? Picareta Enxada Eu tô achando que eu vou fazer uma armadura completa E como cada raiz a gente consegue fazer duas barras Teoricamente, com 15 já dá pra fazer tudo que eu quero E ferro bruto eu já tenho bastante Já que a gente conseguiu muito ferro no episódio anterior Agora é só achar mais uns buracos assim Onde a gente pode pegar as saídas das árvores Ou A gente quebra a árvore, sim Quebrou meu machado Não tinha uma única raiz viva aqui Ah, eu tô começando a achar que o esquema é achar as que estão visíveis Mano, e por sinal, você que tá curtindo o Toalete Forest Já deixa o gostei e se inscreve Que eu tô saindo dois vídeos no canal do Loja todo dia Um às 11 e o outro às 6 horas E já chega comentando bom dia pra provar que você é educado Mano, pior que eu acho muito engraçado Quando eu tô vendo os comentários do vídeo Eu acho um bom dia lá Boa Ô, isso aqui é mais difícil de achar do que parece, tá? Pior que às vezes eu fico pensando que era até melhor eu procurar diamante Porque o Toalete Forest A camada dele em base é a zero Então só não tá aqui, eu tô na camada 1 Aqui embaixo é a camada negativa Então sempre vai ter mais diamante aqui do que no mundo normal Mas não precisa disso aqui não Agora eu achei a mina recheada de raiz viva Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pô, eu acho que isso aqui é o suficiente Gente, só por garantia eu vou procurar mais uma ou duas Deixa eu dar uma boa olhada aqui Maravilhinho que ele faz quando ele é derrotado Tá, aqui não tem nada Boa Temos agora 16 Tem mais uma aqui embaixo Ó, diamante ali, ó Não falei? Não falei? 16 e 17 Lembra que tudo aqui duplica essa série esporte? Então a gente já tem mais que o suficiente Mas, deixa eu pegar aqui também, né? 18 Acho que acabou Nossa, eu não fiz isso Aquela JPGP, mano Invicto Invicto FC É diamante de verdade? Ah, sim Tô acostumado lá com a respalda Que o diamante sai formiga, né? É complicado Bom, mas é isso Vamos pra casa agora Pronto, estamos aqui em casa E agora é simples Eu pego ferro Pego raiz viva Ah, eu tenho ouro Eu ia falar Como que eu vou conseguir ouro? Eu comecei a pensar aqui Porque eu ia batendo minha cabeça Pensando Mano, é da hora que eu vou comar ouro Mas eu tenho aqui Então, eu pego ouro Transformo em pepita Pepita Com raiz viva Com ferro bruto Vai dar madeira de ferro crua Eu fiz 36 Agora a gente esquenta esses 36 E uma coisa que eu não falei sobre esse minério É que ele tem uma propriedade especial Todo item que eu fizer dele Vem com algum encantamento Como esse Que tem com afinidade aquática Repulsão Fortuna Proteção Peso pena E proteção também Ou eficiência A única coisa que eu vou ter que manter de ferro aqui mesmo É um escudo Porque a gente vai ter que se defender da naga às vezes E o escudo vai ser essencial E não tem desse item, infelizmente Na real, o outro escudo que existe É o escudo de metal de cavaleiro Mas metal de cavaleiro Eu só consigo derrotando um mob É, eu acho que esses mobs aqui são de alguma dungeon Mas a gente já pode começar aqui Então vamos lá Peitoral Bota Capacete Calça Machado Picareta Fada Pá E o mais importante A enxada Sobrou um pra contar a história Tá, pra ser sincero Eu não sei porque eu fiz a enxada Deve ser pra ver se eu faço uma plantação aqui na minha cabeça E começa a nascer um pouquinho de cérebro aqui Que essas são umas ideias tão nada a ver Que, meu Deus do céu E olha Até que a armadura não é feia Pera aí Dá pra dormir sempre aqui na tua light? Ué Ué, espera aí Espera aí Se eu fizer um relógio Eu tenho redstone, né? Eu tenho redstone? Não Em algum momento eu vou fazer um relógio Porque eu quero ver que horário do dia fica marcando o relógio daqui Bom, agora eu acho que resta pra gente enfrentar a naga Olhando aqui no mapa Pelo que eu entendo A naga, aquela de baixo? Ou aquela ali? Eu acho que aquela ali de cima Ah não, aquela ali de baixo Tá A gente desce aqui pra enfrentar uma naga Vamos chegar no labirinto dela Minha meta é durante o caminho A gente ter a sorte De encontrar um corvo Se tu era um pato Então o que? Um coelho ou um cachorro? Sei não Opa, para de olhar pra mim, corvo Dropou pena? Ah, não O motivo de eu não estar querendo um corvo É porque por mais que a gente tenha conseguido A pena dele E o mapa Aquele craft da pena encantada Não contou na conquista Então eu quero fazer de novo Bom, querendo ou não O labirinto é logo ali na frente Então Não sei se é bem o labirinto que chama Mas vocês entenderam Então a gente tem tempo Pra achar um corvo aqui no caminho Alô Tem corvo no grupo Passaram vermelho Você viu um corvo Mano, que marca de passarinho é essa aqui Que eu não sei O legal é que eu percebi só agora Que a besta aqui Esqueceu de pegar comida Pra enfrentar Pra enfrentar a naga Corvo Tô vendo um corvo Moa Faz o craft E agora vai dropar a conquista Aí, ó Só que assim Eu vou enfrentar um boss Então vamos pra casa buscar comida Porque eu queria sobreviver à batalha, sabe? Então vamos pensar um pouco Pronto Fiz minha lancheirinha E foi tudo isso que eu arrumei pra batalha Agora vamos pra lá Pela segunda vez Mano do céu O que é aquilo ali? Isto aqui é um bioma gamer? Mano, simplesmente da hora A madeira assim também? Não, só o bioma Ô, que da hora, sério Mas o que a gente quer tá bem ali, tá bom? O legal é que a grama desse bioma é mais bonita, né? Nós vamos morar nesse bioma Tá definido Eu acho A frase não faz muito sentido, né? Mas bom Contemplem o labirinto da naga O primeiro chefão da tua Light Forest Olha, dá pra espiar por aqui, será? Ah, eu fiz ela nascer Vou pegar meu escudo aqui E tá cheio de fresta aqui, mas não tô achando a entrada Dá licença, tem alguém em casa? Vai dar uns balcões aí Não tem nada pra cá? Mano, eu não tenho medo dessa naga não Nem apareceu ainda pra me enfrentar Ela tá em choque Tá ali, ó Bugada dentro da parede É isso aí, naga Fica aí Tremendinho de medo Porque aqui é a lajota PVP Ganhador deve ser invicto, viu? Aqui era a cauda dela Ô, eu tava brincando Calma aí, eu tava brincando É isso aí Você segue tão rumo aí Ela vai dar o bote Ah, é o escudo Nossa Eu descobri já Pra quem não sabe Cada mob da tua Light Existe uma mecânica pra derrotar ele E a naga, pelo que eu entendi, ó Eu tenho que me defender com o escudo Que eu vou acabar atordoando ela Toma 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 Calma aí Calma aí Toma uma flecha Vai Aqui a mira é boa Mira fiada Mira potente Ó Ó Dibrei Toma Toma Bem então Bem tranquilo Nossa Toma essa escudada pra defender Bom Bom Calma Desculpa 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 Labirinto da naga Desculpa Calma Calma aí Calma aí Aí, ó Eita Ela Ela alterou meu escudo Mano, minha vida tá descendo Calma aí Calma aí Que tá complicado Vai ficar complicado aqui Vamos correr um pouco Defende Boa Consegui me atordoar Aí, agora Um Dois Três Não, não derrotou Não derrotou Vem, vem, vem Eu vou pra que lado Ó Eu não derrotei Eu achei que tinha derrotado Cadê o resto do corpo dela? Mano, já que a naga tá com pouca vida Eu também Eu não vou mais comer nada Durante essa batalha Agora é batalha até a morte Quem ganhar ganha Primeiro Boss da Twilight Derrotado E olha a nossa vida ali, ó Desculpa Ah tá, é um bomb que nasceu Eu achei que tinha invocado outro boss Meu Deus do céu Fiquei com medo Bom, derrotamos o primeiro boss da Twilight O que que vem aqui no bomb? Vamos ver se tem coisa boa Um troféu da naga E dez escamas na mesma Com a escama da naga A gente pode fazer uma armadura melhor Porém só dá pra fazer o peitoral e a calça E falta cinco Eu acho que eu vou derrotar mais uma A parte legal do troféu da naga É que eu coloco ele no chão E olha aqui, ó Escuta, escuta Faz o barulho dela Dá pra mistir isso? Nossa, que feio Não dá não Uma coisa muito legal que muda agora que a gente derrotou a naga É que esse aqui é o castelo do Lich O boss Eu posso simplesmente agora vir aqui E, sei lá Entrar se eu quiser Porque conforme a gente derrota o boss A gente desbloqueia os biomas E olha como que era antes Tinha vários tipos de barreira Desde partículas pretas Até chuva ácida E a real é que a maioria dos biomas Continuam com esses bloqueios Mas este não E quando a gente derrotar o Lich Mais outros vão liberando Eu acho que é Lich que fala Bom, de qualquer forma Aqui tem uma casinha Vamos dar uma explorada nela Nossa, minha casa tá toda deteriorada também, né? O baú não tem nada Esqueleto me tacar veneno Agora que eu vou ter que descer direto Porque aqui embaixo tem uma armadilha, né? Nossa, ó Aqui tá muito mais bonito Caraca, ó Tá muito mais bonito que do outro lado Que a outra casa lá Sobrevivi É, meio que eu sabia que tinha armadilha Só não sabia onde ela tava, né? Eu vou tentar ficar mais atento na próxima casa A casa era bonita demais Pra ser verdade, né? De qualquer forma De todos os lados do mapa O menos explorado é pra esse Então vamos seguir nele Pra ver se eu acho mais um labirinto danado Porque eu queria fazer o peitoral e a calça dela Não só o peitoral Porque ainda não vai ficar potentão pras batalhas Bom, achamos outro labirinto Mas de lá pra cá começou a chover Eu tentei dormir Mas não funcionou Então eu acho que essa chuva é por falta de batalha Pode vir Aí, ó Já tomou uma... Toma 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 Ih, engraxou na parede e tomou A parte boa é que atacar a naga pela calda é fácil, né? Aí, ó Já peguei a experiência A sorte é que eu fiz o escudo O escudo foi toda a diferença E pior que eu não sabia disso De defender com o escudo Juro pra vocês Toma 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 Mano, tá muito fácil Quando sai partícula Que ela vai ignorar o escudo, eu acho Então, sem regenerar a vida Vamos Opa, calma aí Calma aí Agora ficou ruim as coisas Corre Nossa, ela cruzou o labirinto inteiro Sabe pra quê? Pra tomar um... O baú vai vir pra onde? Vou seguir naqui Vou seguir naqui Vou seguir naqui Ai, que susto Apareceu um baú aqui Mais algumas escamas E mais um troféuzinho Agora a gente pode ir pra casa em paz Vamos lá E aquilo que eu falei pra vocês Tô em casa dormindo Mas essa chuva não para Bom, de qualquer forma Enquanto a gente não arruma uma casa definitiva Aqui na casa provisória A gente vai colocando as coisas Agora nós fazemos Peitoral E calça danada E temos uma conquista Ó, que bonita A gente fez duas conquistas complicadas já do mod Agora eu tenho um plano Fazer a missão Das ovelhas Que é essa daqui E derrotar o lead Mas antes Eu acho que a gente podia aproveitar Que a gente achou que ele bebeu uma RGB E fazer uma casa na árvore Até pra levar o nosso ão Que ainda não tem nome por enquanto Então se vocês querem ver isso Já se inscreve E veja vocês no próximo vídeo Tchau